Olá a você! Você já agradeceu a Deus por este dia? Já disse bem alto, glórias a Deus? Por que glórias a Deus? Porque Ele é contigo, meu irmão, minha irmã. O Salmo 34, 21 diz, Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Isso é claro que a presença dEle é real na sua vida. Então sempre que lembrar disso, dê glórias a Ele. Nesse momento Ele receberá com júbilo. O que está plantado no seu coração? Me responda. Quais são os anseios? A palavra dEle diz que Ele se agrada dos anseios do coração do homem. Salmo 37, 4 Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Agrade a Deus sendo justo, pensamentos bons, boas palavras, boas atitudes. Isso é amor e Ele jamais deixará de satisfazer o servo, a serva dEle que cumpre os seus estatutos. Deus, Jesus te ama, Ele é contigo, repetindo, agrade o coração de Deus. Ele satisfará e transformará os seus sonhos em realidade. Deus, olha agora nesse momento pelo meu irmão, pela minha irmã. Se tiver enfermo, Senhor, cure. Senhor, se houver um anseio e já até há um desespero, porque há tanto que se espera, Senhor, esta vitória. Deus, a vitória do Senhor. Que esta mensagem possa entrar no coração e que ela possa dizer, glórias a Deus. Há glórias a Deus. Esse júbilo a Deus é o alicerce da sua vitória. Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.